E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Paulo, minha Alpidra vai virar Pix. Tu vai ficar triste por causa disso? Mano, sendo bem sincero, se você quiser, quem ganhar e quiser uma oferta no Pix, eu pago. Aí, Kla, depositamos na conta do inscrito. csgo.net, cupom sonho. 40% de bônus no depósito, estamos com 175 dólares. E, mano, aqui ele ganhou porque ele mandou bits, participou do sorteio aí de todo mundo que mandou bits e ganhou esse sorteio aí de 175 dólares na conta dele. Claro, usando o cupom sonho maior, o melhor que está tendo. O que a gente tem que fazer? Ele gastou 40 dólares para mandar os bits que ele ganhou. Então, no mínimo, eu vou sair daqui com 40 dólares. Vou nas caixas grátis primeiro. Manda o Pix direto para mim, então, Salão. Ganhei. Guys, na moral mesmo que vai ter gente aí que vai querer o Pix direto ao invés da Alpidra. Mas foda que, mano, não vai ficar muito NA eu falar que estou sorteando a Alpidra. E aí, tipo, depois que rola o sorteio da Alpidra, eu continuo jogando com a Alpidra, como se eu não tivesse sorteado. Não vai passar uma visão meio turva de que eu estou manipulando o sorteio e estou ficando com a skin? E não é isso que eu quero, velho. Guys, é o seguinte. Pelo menos 40 dólares nós queremos que ele pegue de volta. Então, vamos abrir uma caixa. Pover. Mano, eu vou tirar essa roletinha do CS2 que eu já estou em live. Ah, é uma Glock Wesley. Eu já estou em live há 12 horas. Essa roleta branca. Vou vender essa porra. Essa roleta branca, mané. Ninguém, ninguém não entra. Vou abrir mais ouro. Para, 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 para. Puta, que pariu. Na moral, tem que vir uma esquizinha boa, velho. Legal. M4 Temu... 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 Ok. Ok. A primeira skinzinha aqui. Agora nós precisamos de mais uma skin de 8 dólares para pegar o que ele mandou de bits. Tipo, está ligado? Pelo menos o que ele mandou já voltou. Entendeu? Para a gente ficar naquele... Na good. Ficar na good. Legal. Uma M4A1S Golden Coin. De 40 dólares. Agora ele já está muito na good. Ele donatou 40 dólares de bits. Já está com 70 dólares. Ainda tem 100 aqui no saldo. Aqui está legal demais. Agora a gente já pode começar o trabalho. O trabalho de o quê? De uma handwraps? Ó, chegou aqui. Veio field tested. Coisa linda. Field tested. Vale 185 reais. Homem. Mano, eu vou numa handwraps na moral de 70 doll, velho. Eu vou dar 5 tiros de 3 dólares. Um. Ó, chegou a M4 também. Ela veio well worn. Mas está linda demais. Essa M4 aqui está linda demais. Dois. Três. Ai, que coisa linda, papito. Então toma mais uma luvinha. Já foi M4, M4 e luva. Para quem não sabe no CS2, agora tem como usar M4 junto. Então ele já tem o kit do CT. Já tem M4 a 4 e M4 a 1. Esquece. E agora já está de luva também. Agora nós queremos uma faca, né? Agora nós queremos uma faca, né? Uma faquinha. Uma faquinha. Deixa eu ver o que você já tem no seu inventário, Rodrigão. Deixa eu ver o que você tem. Ah, você já tem uma faca. Você já tem faca, pô. Você já tem faca. E você já tem uma AK legal para o TR. Mano, é impressão minha? Ou ele não tinha uma M4 top? Mané, ele não tinha uma M4 top. Ele tinha uma M4 polimeg, mané. A gente pegou exatamente a skin que ele estava precisando e não uma. Logo duas. Está faltando uma ALP no inventário dele? Uma ALP. Justo. Só que agora, clã, a gente já está num lucro sinistro. Porque, ó, 175 dólares. 125. 125 usando o cupom sonho foi para 175, tá ligado? Então, tipo, já foi aqui, ó. 70 mais 70, 140. Já estamos no lucro. Aqui, eu vou garantir o lucro dele. O que eu vou fazer? FKS, o rei do marketing, três vezes. Três vezes a caixa do FKS, rei do marketing. Porra, veio a ALP que ele já tem, tá ligado? Pô, essa P250 aqui é legal, velho. Ó, chegou a luvinha dele, clã. Já chegou a luva também. Fio de teste, de vale... 400 reais, mais 200, mais 200. 800 reais, mais ou menos, né? Já temos uns 800 reais, mais ou menos, no inventário dele aqui. Pô, vou pegar essa P250 aqui, que ela é good. Abre a Hyper Knife. Pô, mas é... Faltou, faltou dinheiro. Vamos ver se teria dado bom. Não teria. Não teria essa skin aqui, a mais barata do universo. Mais uma na Bitcoin à toa. Legal, legal. Uma SSG bem bonita pra ele. Então, ó, já pegamos uma P250. Agora pegamos uma SSG bem top pra ele. Ah, tem a caixa do avatar, que ele pode abrir também, né? Porque ele tem um avatar. Ah, mas ele já abriu já. Vai verificar. Ah. Tá lá a caixa do avatar, pô. Tá lá, tá lá. Pô, mas aí é badara, pô. Caralho, tem que ir uma penula... Pô, mas sete centavos eu não vou pegar, mas é bonita, é bonita, é bonita. Mano, eu vou abrir três caixas... Três caixas 500kk. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Pô, esse daqui era muito mais legal. Ó. Tem de tudo. E agora eu vou abrir três caixas Bitcoin pra acabar o conteúdo. Acabar o conteúdo, três caixas... Covert, quer dizer. Três caixas Covert. E ele saiu muito na Goodie. Toma. Já tem faca, já tem lua. Tomara que venha uma Alp nessa Covert. Tomara que venha... Porra, só merda, velho. Quinzedol tá bom, né? Considerando o geral, só agradece. Mas considerando essa última caixa aqui... Podia ter sido melhor. Tá lá, Clas. Saímos com uma M4, outra M4, uma Luva, uma P250, uma Famas, uma Mac e uma CZ pro Rodrigão aqui. Foi muito bom o Profit aqui na conta dele agora. Lembrando, CSGO.net, cupom sonho. E o melhor, velho. A Luva dele veio com três tentativas de três dólares. Então a gente gastou três, seis, nove. A gente gastou nove dólares e ganhou uma Luva pro inscrito. Mas o tiro foi três. Com 2.75% de chance. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depo. E aí E aí E aí E aí Tchau.